E durante todo esse tempo, você possa estar no grano. Não é momento agora de soltar foguetes, não, nem aplausos, mas é um momento que às vezes é de gemido de lágrimas. Porque só o Senhor, só Deus, Ele sabe por onde está o Senhor Pai. E a palavra diz que hoje, que é uma certa forma, oficialmente, Ele coloca a mão na água. Diante dEle, só Deus, Ele sabe até onde Ele vai. Quando existe o melhor lugar para se viver, é que viver dentro da vontade de Deus. E o pastor não tem outro alimento para o povo, a não ser a palavra. E nessas noites, eu queria que os pastores regionais, essa regional, viesse ficar aqui ao meu lado. e quando eu chamar, eu vou passar para as mãos de cada um, pois ele vai, a palavra do Senhor. Eu queria que você tenha uma receita em pé, mas com as suas mãos estendidas agora. porque você vai fazer história, esse pastor vai receber a Bíblia, ele vai passar por aqui, vai receber a Bíblia, e vai aceitar, tomando o último lugar até chegar para frente. São 71. Eu queria que você fechasse o seu coração. Estou grato, amigos. Esse 71, podia sair em tantos outros lugares, mas esse 71, disseram ao Senhor, eis-me aqui. E esse 71, todos os três, um por um, dizem, Senhor, eu estou aqui. Então, o nome de você é prontinho, eu quero que eu feche a isso. É a hora agora de festa. No final, você vai fazer festa. Agora é a hora de oração. É a hora de clamar. Para que a marca do Senhor, como nós cantamos hoje, eu tenho a marca da promessa, e esses irmãos têm. Então, Pastor Simone de Andrade. Pastor Lidia Cristina. Vocês podem já se acomodar aqui no meio, no corredor, que vai facilitar. Pastor Adriano Alex. Pastor Sérgio José. Pastor Hernani Léo. Pastor Eliassi Valverde. Pastor Eliassi Valverde. Pastor Joselito Lima. Pastor Eliassi Valverde. Pastor Luiz Eugênio. Pastor Ederson Modesto. Pastor Antônio Arrozco. Pastor Luiz Eugênio. Pastor Luiz Eugênio. Pastor Renan Valverde. Pastor Cristiane Guedes. Pastor Emerson Guedes. Pastor Cristiane Guedes. Pastor Carmen Raffichas. Pastor Danunvia Cristina. Pastor Danuna Cristina. Pastor Cláudio Miros Sauves. Pastor Joaquim de Souza Pastor Welner Fidelis Pastor Acácia Elisanda Pastor Rosivei de Souza Pastor Rafael Gonçalves Pastor Romildo Graciano Pastor José Jada Pastor Audrey Marcha Pastor Leandro Gonçalves Pastor Lucien dos Santos Pastor Ivete Sepúlveda Pastor Guilherme Tomás Pastor Alain Sepúlveda Pastor Kenia Figueiredo Pastor Amanda Lima Pastor Gilvânio Gonçalves Pastor Gardinha de Carvalho Pastor Diego Cabrera Pastor Diego Cabrera Pastor Aione Carduto Pastor Daniel Rey Pastor Edomito Rodrigues Pastor Ana Paula dos Santos Pastor Ana Paula dos Santos Pastor Mary Ellen Pastor Mônica Gonçalves Pastor Angelico Gonçalves Pastor Pedra Brosalves Pastor P storio Pastor Angelico Gonçalves Pastor Alexandre Costa Pastora Jéquerine Gossalves Pastor Julio Gonçalves Pastora Juliana Priscila Pastor Luiz Carlos Evangelista Pastora Brenda Gomes Pastor José Carlos Pastora Cristiane Paulo Pastor Ramon dos Santos Pastora Luciana dos Santos Pastora Michele Cristiane Pastora Mariana Lantinesta Pastora Mara Bernadette Pastora José Rezende Pastora Laurita Gomes Pastora Nayara Canuto Pastora Jane Marcelo Pastora E. Gerardo Pastora Ivelice Rodrigues Pastora Ismael José Pastora Isaias Daniel Pastora Alexis Quereiro Pastora Veronia Léo Pastora Maria da Conceição Pastora Maria da Conceição Pastora Vicente de Jesus Pastora Luciana dos Santos Pastora Taiyana Barroso Pastora Diana Barroso É bem isso lá, ó Lá da água Pastora José de Iván Barroso Pastor Celso Gerardenes Pastora Valquíria Gonçalves Pastor Marceline Prismich Pastor Thierry Timacapa Meus irmãos, o que estamos vivendo hoje à noite é algo, história, só Deus para poder fazer isso, mas esse é um começo de algo maior, maior, maior que Deus vai fazer. Vamos ceder as nossas mãos aqui. Glória a Deus. Querido Pai, teus filhos estão aqui no teu lugar, Senhor. Antes que o mundo existisse, esse momento já existia no teu plano, no teu projeto. Que sobre cada um deles ia repousar toda a tua graça, todo o teu favor. Senhor, que tu abras os céus, ó Pai, sobre as tuas vidas, Pai. Senhor, que seja esse instante desquecível não apenas a história deles. Quando, ó Deus, a marca do Senhor seja tão forte, para que jamais eles possam esquecer esse momento no teu altar. Quanto mais uma vez disseram sim ao Senhor, para fazerem a tua vontade. Que sobre eles repousar o teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia, e que jamais possa faltar o óleo sobre a cabeça deles. Adverte sempre almas, ó Pai, seja que teu Espírito Santo, possa fazer com que em todas as coisas, teu nome tão glorioso a partir desse instante. Sejam guiados pelo Senhor. Ó Deus, e parte da tua graça e do teu infinito favor. Senhor, eu os abençoa, eu os abençoo, em o nome de Jesus. Amém. Vamos acelerar em nós. Faça acelerar todas elas. Queridos, você vai ficar melhor, melhor, a cor dos seus olhos, a cor dos seus olhos é muito planífica, mas o seu coração é completamente o mesmo. É um reconhecimento. É como se fosse aquele dia do casamento, não mudou nada, mas mudou tudo na vida. Tudo. Deus, eu queria que vocês se colocassem em pé e levantassem bem alto, a sua vida. Bem alto. Vamos falar juntos? Deus, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Podem ouvir. Daqui a alguns instantes, nós vamos derramar sobre a cabeça de cada um de vocês o órgão, fazê-los o símbolo do Espírito Santo. Vocês já estão cheios do Espírito. Vocês já têm a marca da promessa da vida de vocês. Mas a partir de hoje, não é só porque as pessoas não chamaram você agora de pastor e de pastora. Como eu disse no projeto de Deus, antes do mundo existisse, esse momento já existia na mente do símbolo. Mas hoje começa uma nova caminhada. E é uma caminhada que você vai experimentar algo que é um grande desafio, não apenas para os que estão aqui no altar, mas para todos nós, como igreja e como venos. Eu queria dividir com vocês hoje. E vocês, pela primeira vez, vão ler nesse exemplar da Bíblia. Eu quero deixar com vocês pastores que devem ser pastores segundo o coração de Deus. Vamos falar? Pastores segundo o coração de Deus. Estenda a mão e fale para eles daqui. Pastores segundo o coração de Deus. Outra vez. Pastores segundo o coração de Deus. Por quê? Jeremias, capítulo 3, o versículo de número 15. Jeremias, capítulo 3, o versículo 15. O primeiro verso que você vai ler nessa Bíblia, o primeiro momento, o primeiro versículo que você vai ler a partir dessa nova caminhada, é que você é uma resposta de Deus. Está escrito em Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apazentem com conhecimento e com inteligência. pastor não é resultado de alguém fazer um curso teológico. A pessoa que faz um curso teológico tem apenas um diploma que virou um teólogo. Mas pastor não é antigo. Pastor é uma dádiva. Pastor é um dom. É um presente de Deus. E quando você escreve a Bíblia todinho, o método de Deus é o homem. Você é a resposta de Deus. O método de Deus para a salvação é o homem. O método de Deus para que a terra seja cheia da glória do Senhor é o homem. E você é essa resposta. E aqui a palavra diz da-vos-ei pastores. Segundo o meu coração. Você vai ler a boca de Deus, os olhos dele, os pés dele, as mãos dele. Que você tenha esse coração dele. Você está aqui, nesse altar, diante da igreja. Não apenas só diante dos pastores da igreja. Não apenas diante dos anjos do Senhor que presenciam esse momento. Mas a palavra diz que você vai se esquecer da fúria das trevas. Porque Jesus, como ele, a fúria do inimigo foi tão grande para mim. Mas do modo, como ele diz, como o Pai me enviou, eu também os envio. E para onde o Pai me enviou, vocês estão sendo enviados também. Mas como o Pai me enviou, você também é amado. E você sentado aqui no coração, sempre você tem que se ver como essa resposta de Deus. Deus, devem ser pastores, segundo o meu coração. Que vos apasentem com conhecimento e inteligência. Ovelhas, levantem as mãos, todos que são ovelhas. Eu sou ovelhas. Mas esses pastores agora, a promessa do Senhor repousa sobre eles. Que irão pastorear o repanho do Senhor com conhecimento e com inteligência. E eu quero ver em vocês, essas pastores. Podem imaginar as mãos. Como é um pastor, segundo o coração de Deus. Que você possa ver um retrato, não no exterior de cada um. Mas eles retratam interior. O que caracteriza um pastor, segundo o coração de Deus? Em primeiro lugar, é a auto entrega. Em João, capítulo 10. O verso de número 11. João, capítulo 10. O versículo 11 de Jesus Cristo. Ele que é o exemplo. Ele que é o nosso exemplo e o modelo. Ele diz assim. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá-te a vida pelas mulheres. A partir de hoje. Não é que muda. Já existia dentro de você. Mas agora de uma forma muito maior. Para nunca mais desaparecer. Um pastor, segundo o coração de Deus. Esse pastor. Que dá a vida pelas mulheres. Pode parecer estranho isso. O que Deus ama. O que é demais pessoas na Terra. Tudo vai ficar aqui. Tudo fica aqui. Tudo fica aqui. Mas as únicas coisas. Que vão virar a eternidade. Vai ser aquilo através da sua vida. Daniel. Daniel está aí. Ele diz. O que é Daniel. É que eles queriam. Ensinar a justiça. Viver. Pastorear. Brilharão. Pra sempre. Com estrelas. Sempre. E na mente. Mas como Jesus. O bom pastor. 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 Ele era pastor. E Paulo. Foi aquele homem. Que rasgou o coração. E disse assim. Sente-me aos invidadores. Como eu sou de Cristo. Em 2 Coríntios. Capítulo 12. O versículo de número 15. 2 Coríntios. Capítulo 12. O verso 15. Paulo mostra o poder. E se torna o exército. E se torna o exército. Em 2 Coríntios. E se torna o exército. E se torna o exército. Em 2 Coríntios. Obrigado.